Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Maranhão sediará o primeiro encontro estadual de inovação do ecossistema público nos dias 28 e 29 de novembro no Hotel Blue Tree em São Luís. O objetivo é capacitar e impulsionar o panorama judicial por meio da discussão e compartilhamento de soluções inovadoras, nem como fomentar o ecossistema de inovação da região maranhense. O encontro será aberto ao público em geral, as inscrições são gratuitas e ao final do evento será disponibilizado o certificado de participação. Mais informações no site do Tribunal. O Tribunal de Justiça do Amazonas inicia atividades do projeto Árvore Encantada 2023, que busca alegrar o Natal de crianças em situação de acolhimento institucional. Organizada pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal, a campanha reúne magistrados, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados. O objetivo é beneficiar mais de 300 crianças e adolescentes de 12 instituições da capital e do interior do Estado. Até o dia 24 de novembro, será possível adotar as cartinhas escritas pelas crianças com as sugestões de presentes de Natal que gostariam de ganhar. Ainda de acordo com o cronograma, a coleta dos presentes acontecerá de 28 a 30 de novembro. Já a entrega dos presentes para as crianças acontecerá no dia 7 de dezembro. Mais detalhes no site do Tribunal. A Diretoria de Gestão do Conhecimento Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo colocou à disposição milhares de dispositivos legais em uma plataforma de pesquisa para facilitar o dia a dia dos profissionais da Justiça do Estado. O sistema conta com mais de 85 mil normas cadastradas, incluindo 37 mil atos normativos do Tribunal, além de legislação federal, estadual e municipal. Também é responsável pela classificação e gestão de cerca de 180 mil livros, periódicos e outras pesquisas disponíveis de forma facilitada para a consulta. Os detalhes do material disponível e como acessar no site do Tribunal. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação.